E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Prince of Persia, guerreiro interior. É, isso é o que me falaram aqui, é a tradução desse, né, Warrior Within. Então vamos lá, vamos continuar exatamente da onde a gente tinha parado. Aqui ó, carregar. Puta aí, o foda desse jogo é que eu não posso ficar muito tempo sem jogar, senão eu acabo esquecendo os comandos, né, e acabo meio que perdendo um pouco da vontade de continuar jogando, né, então tem que... Tem que ir pra cima, véi. Deixa eu dar uma relembrada aqui. Eita, parabéns. Estamos aqui na parte número 5. Pessoal que tá assistindo, por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Aqui vai dar uma salvada. Não. Não, cara. Não é aqui não. Aqui ó. Puta, o que me deixa... Puta isso... Tá aí, aí. Vai, filho! Ah, mano. Mano, esse bagulho me estressa, vai. E aí? O que que é essa travinha, mano? Aqui também tem, né? Olha, mano. Tá. É pra cá mesmo que eu tenho que ir, mano? Sinceramente, tô meio perdido aqui no Paranauê, viu? Tá vendo? Quando você passa muito tempo sem jogar o game, mano, o que acontece? E aqui? Acho que é lá mesmo. É por aqui mesmo, cara? Chegue a câmera da ampulheta passada ao... Altar, sacrifício, botão 10, volta. Isso aqui tá parecendo que tô voltando mesmo. Ai, meu Deus. Ai, mano. Levanta, cacete. Tá morrendo? Não, cara. Não, cara. Ai, que merda, cara. Mano. De jogo. Como assim? Fim de jogo. Então, novamente. Cara, me tira uma dúvida. O que que eu tenho que fazer, velho? O portal não funciona. O portal não funciona. Algo está errado. Ah, tá. Pera aí. É aqui mesmo, ó. Entendi. Tem tipo de... Tem tipo de um puzzle aqui, mano. Não. Então é esse aqui. Não, meu. Ai, meu Deus do céu, cara. Esse. Nossa, mano. Esse. E esse aqui, ó. Certo? Puta, que legal, mano. O olho da tempestade. Esse poder diminui o tempo para tudo, exceto para você ganhar uma vantagem de velocidade durante alguns segundos. Tá, eu não tenho que ver aqui fazendo, né? O foda é que ele fala, mas não aparece a legenda, mano. Não tem legenda do que ele fala. Deixa eu ver se tem alguma opção que eu possa colocar isso. Olha lá. Tá ativado, ó. Mas não tem a legenda dele falando. Eu não sei nem o que ele tá pensando. Se tem alguma dica. Acho que aqui. Não, mano. Caramba. Que saco, velho. Eu acho que a gente tem que voltar aqui no passado, né? Cadê? Cheguei a câmera da ampulheta. Passado. Cara, não existe dica nenhuma no jogo, mano. Ai. Puta. Que merda. Ai, meu Deus. Eu apertei o botão, mano. Isso aqui mesmo. Tá, agora sim eu acho que eu tô avançando no jogo, né? Peraí. Tantinho. Tutorial do Poder do Tempo Isso que é o foda Não é isso Puta, eu gastei o bagulho à toa Olha Será que não tem esse comando ainda? Vou ter que ver nas configurações Isso é uma bosta Ah, meu Deus do céu Ciência, viu Correr, caminhar, rolar Correr na parede Ataque de espada Agarrar Atacar Com arma secundária Meu Deus do céu, cara Me explica Como é que eu faço isso, velho Minua direita Aqui, ó Voltar o tempo Desde a aceleração É isso mesmo Voltar Ilha, o tempo Nossa, mano Foda, viu, mano Voltar o tempo Desaceleração Tá, e aí, cara? Tá, o botão eu já sei o que tem que fazer Tutorial do poder do tempo Aperte Z Ah, tá Entendi Agora já era Puta que bosta, hein, mano Agora já era Não tem o que fazer aqui, mano Tô falando que os jogos antigos são muito Mais difíceis, cara É só apertar uma vez, mano Agora aqui é o seguinte É uma bosta, né, cara? Mano, tudo aqui é aprendizagem, mano Joguinho antigo Tô jogando, tô ficando vendo os bagulho aqui Nada a ver, caralho Começo aqui já é um puzzle Ai, meu Deus do céu O que foi? Mudou aqui Mudou, cara A sequência Mano, a câmera desse jogo é foda, mano Olha Olha Pronto Agora foi Bom, esse aqui é o poder de retardar o tempo Bom, eu acho que estou voltando No presente. Pelo menos eu sei como esses portais funcionam. Ora vai. Pronto. Muda a câmera, cacete. Agora eu já sei como é que é o bizu. Eu acho que sei, né? A ver se tem como quebrar mais aqui. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Legal, legal, legal. Até que enfim fizemos alguma coisa no jogo aqui. Pelo amor, né, velho? Isso é louco. E aí? Não dá nem pra ver direito onde tem que pular, velho. O que é isso? Deve ser algum boss, né, mano? Xiii... Xiii... Isso é louca, churreira. Ah, legal. Legal. Não. Tô na merda. Sobe aí, animal. Pular na corda lá, vai. Isso. Tem que ter muita paciência, mano. Pode jogar o bagulho. Não adianta ficar... Pular aí, caralho. Pular aí, caralho. Mano do céu. Sobe aí. Mano. Aí não sobe, né? Tem que virar ali. Vamos. E aí? Tem que ir por onde? Não! 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 Você tem que ir por onde? Não! 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 Você tem que ir por onde? Existe aí. Pular! Existe aí, cara. Existe aí. Diga-me quando você... Existe aí. Existe aí. Existe aí. Existe aí. A Amnestyla, por favor, ofereça o meu sucesso! Para mim, enquanto ainda não é uma escola! Há tão grande prazer em caimão! Diga-me quando você vai estar pronto para lutar contra o reino! Não é que você não me engana, mulher? Tchau. 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 Não comece, mano. Para correr na parede, na direção da parede. Tchau. 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 Ei, cara. Tchau. Ai, cara. U activities. Boa! Oh meu Deus do céu, cara não é fácil Boa Não é fácil meus amigos Boa! Caramba Deixa eu dar uma salvada aqui Não tem nada aqui, mano Que merda, hein Deixa eu ver na cozinha aqui Como é que tá o... Oh meu Deus Sim Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar Para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Importante Pessoal que... Onde você está? Puta, que demora, véi Ah, mano, caramba Que demora pra rodar essa porra, mano Ah, mano, é foda, é foda Mano, tem que ter paciência, cara Jogar isso aqui, cara, é foda, mano Tem que ter paciência, véi Tem que ter paciência, mano Que a jogabilidade é muito bugada, cara Muito bugada, você põe pra correr na parede reta Ele vai pra cima É foda, véi É, tudo bem, é um jogo antigo, né Então, a gente teve que sofrer Muito com um jogo assim pra depois jogar Um Deusa Guerra, pra jogar um jogo Nesse nível aqui, né, mano É isso, pronto Isso aí é louco, mano Parece que eu já Ah, mano Fala sério, mano Vamos, filho Caramba Ixi, não acabou não, véi Isso aí é louco Tudo que ele estoura aqui Se transforma em pena, né, véi Por que que tá com essa Essa cor assim, meio Desbotada Sempre bom a gente pegar arma secundária, né Porque Porque é o que tem pra pegar, mano Parabéns Quase se mata Sozinho Tá aí lá em cima O que que tem pra gente pegar Tem uma coisa A gente precisa explorar Bastante o jogo também, né A gente tem que chegar ali E a câmera é uma coisa que a gente vai ajustando Aqui, ó A gente poder ver o melhor caminho Certo Não precisa estourar isso aqui Porque eu tenho já Acho que a gente já passou por aqui, né Oh, meu Deus do céu Agora você vem pra aqui, né Vem, filho Pra cá Isso Tá pensando que é easy Puta que pariu Corre Corre, Berg Muda a câmera Olha o bicho vindo Ah, então o ponto fraco dele é a água, né Legal Bacana Vou dar uma salvada aqui E aí tá gravado o nosso quinto vídeo aqui Da série de Prince of Persia Warrior Within Guerreiro interior, né Caramba O bagulho é louco, hein Nossa Deixa eu fazer com o mouse mesmo Porque o controle aqui tá complicado, viu Maravilha Então é isso aí Mais um vídeo gravado Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam de clicar no like Comentar no vídeo Compartilhar Pra ajudar a divulgar o vídeo E o canal, beleza? Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau